A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Qualquer coisa eu estou postando de novo para vocês aí Se Deus quiser, beleza, lindo, 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 lindo Lindo, olha Foi a força de vocês que fizeram com que eu Fizesse esse esforço Foi cavado no braço Só por mim, eu não paguei uma diária para ninguém Até porque aqui ninguém quer trabalhar, né? Você sabe como é que é, né? É difícil, né? Mas está aí, está feito, graças a Deus Eu só vou ajeitar agora e criar peixe Um dia que meu amigo, qualquer um dos amigos Que vinha aqui, que mora perto de mim Ou que vinha de longe passear e por acaso Quiser vir onde eu estou Oxente, um peixinho aqui para nós comer de graça Esse negócio está pagando diária, não Confiando em Jesus Cristo, né? Um abraço a todos vocês, meu amigo Até logo, pai, até logo Obrigado, Jesus O senhor é tão bom Ô, Jesus, é bom demais Eita, meus irmãozinhos Como é que vocês estão? Rapaz, eu aqui estou ilhado A chuva aqui, sabe? Agora apertou de um jeito Que agora, quando passa sem chover É duas, três horas Agora mesmo a luz foi embora Eu passei um dia e meio sem luz aqui E agora foi embora de novo Dez de manhã Estou sem luz Está entendendo? Aqui estou, vou estar no escuro Mas aqui está bom Porque eu não quero que solte água Luz está bom demais Olha lá O tanque cheio Cheio, cheio E eu vou ter que Ficar na expectativa Porque começar a encher muito Tenho que botar uns canos ali Para ir tirar a água, né? Para evitar que ele desça e cave Eu não botei ainda o ladrão Para descer a água Mas aí eu vou colocar ainda um cano Para essa água sair Mas é assim mesmo, né? Está bom, graças a Deus Estou com saúde Chuva Graças a Deus E aí É complicado O inverno é complicado Até para criar Porque eu tinha uma galinhazinha Que tinha Tirado nove pintinhos Já morreu tudinho Para não dizer que morreu tudinho Tem um Que eu estou achando Que ele tira por cima daqui Para amanhã Quer dizer É assim mesmo, né? A chuva aqui, ó De ontem para hoje A chuva foi tão grande Tão grande Ou seja De terça De quarta para quinta Foi tão grande Que eu fico aqui A seis quilômetros da BR Né? Da BR 343 E hoje de manhã Foi anunciado Que estava fechado De uma cidade Próxima Para a capital Cerca de 42 quilômetros Essa rodovia Estava fechada Os caminhões O carro não podia vir não Porque ia ficar A pé Porque estava coberta De água Muito trecho Uns trechos dela Que costumeiramente Já cobre mesmo Mas é assim É ligeiro e esvazia, né? Mas estava coberto d'água Eu quer dizer Eu praticamente estou ilhado Porque eu não tenho como Sair daqui e ir para casa Mas está bom Graças a Deus Para me dar uma voltinha em casa Eu ir lá e voltar de novo Comprar uma ração Ainda bem que eu tenho tudo aqui Tenho comida, tenho ração Esperar agora só pela vontade de Deus, né? Mas está bom Graças a Deus está ótimo Um grande abraço a todos E seja feita a vontade de Deus, né? Está bom Sem chuva é pior Porque tudo pega fogo Né, meu amigo? Está cheinho 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 Ó Ó Vou fazer o sangrador dele Bem aqui Está para sangrar, viu? Está cheinho Beleza, hein? Opa, mas é bom demais Ó, olha, olha Cheinho Cheinho, hein? Beleza Agora é peixe, meu amigo Peixe Deus quiser É bom demais Eita, amigo Opa, eu vou dar a limpeza aqui agora, viu? Galpão Vou comprar uns frangos para botar nele agora Vou criar uns frangos aqui também, né? Aí as instalações todas prontas aí Mas vou fazer a limpeza geral aqui Vou detectar ele Vou limpar ele Vou fazer toda a limpeza geral Agora, né? Aí, ó Bagunça aqui está feia, viu? Então vamos ver como é que fica aqui, né? Aí, ó Eita coisa danada Mas é assim mesmo Vou limpar Agora, né? Eita Eita coisa danada Agora, né? Obrigado.